Um dos métodos mais eficientes no combate a incêndios florestais é o contra-fogo controlado, uma técnica que envolve a queima da vegetação rasteira e materiais inflamáveis à frente do incêndio principal, criando uma barreira natural para conter suas chamas. Tradicionalmente, essa estratégia exige que equipes caminhem por vastas áreas da floresta para iniciar as chamas manualmente ou com o auxílio de helicópteros. Entretanto, essa tarefa ganhou uma solução inovadora com o uso de drones que lançam esferas autoinflamáveis. Essas esferas, semelhantes a bolas de ping-pong, contém etilenoglicol, anticongelante, e outros compostos químicos que, ao tocarem o solo, reagem entre si, provocando a ignição. Cada drone pode carregar cerca de 100 dessas esferas em seu compartimento, permitindo que sobrevoe rapidamente a região, criando uma linha de contra-fogo com precisão e eficiência, sem a necessidade de incursões manuais ou suporte aéreo tradicional. Aqui está outro uso inteligente de drones. A coleta de plantas raras em penhascos, tarefa que antes exigia o envio de alpinistas para arriscadas descidas com cordas. Pesquisadores havaianos desenvolveram um quadricóptero equipado com um dispositivo chamado Mamba, que conta com um braço robótico especializado. Conectado ao drone por cabos, o braço possui uma garra acolchoada, capaz de segurar as plantas com delicadeza. O sistema é controlado por um software que analisa o diâmetro do caule e ajusta a força necessária para cortá-lo. Uma tesoura integrada ao dispositivo então realiza o corte de maneira precisa. O drone pode ser operado remotamente a uma distância de até uma milha, permitindo a coleta segura de amostras de plantas raras em penhascos íngremes e de difícil acesso. Esse avanço tecnológico está ajudando cientistas a estudar e preservar espécies de plantas ameaçadas de extinção nas montanhas, promovendo a conservação de ecossistemas delicados sem os riscos físicos de métodos tradicionais. Drones estão sendo preparados para uma missão vital para o futuro do planeta, o reflorestamento. Segundo dados da ONU, cerca de 114 mil quilômetros quadrados de florestas são desmatados anualmente, uma área comparável ao tamanho de Portugal. Para combater essa devastação, uma startup australiana desenvolveu um drone especializado no plantio de árvores, capaz de lançar sementes em grande escala. Com capacidade para plantar até 40 mil árvores por dia, o drone oferece uma solução 25 vezes mais rápida e 80% mais econômica que os métodos tradicionais. Operando de forma autônoma, o drone segue uma rota pré-programada, carregando em seu compartimento sementes encapsuladas em pequenas bolas compostas de resíduos de biomassa e probióticos. Essa combinação oferece proteção contra predadores como aves e roedores, além de fornecer nutrientes essenciais para o desenvolvimento das sementes. Quando lançadas de uma altura significativa, as cápsulas se enterram parcialmente no solo, facilitando o crescimento. O drone também registra a localização exata de cada lançamento, permitindo monitoramento posterior para avaliar o progresso do reflorestamento. Até agora, já foram plantadas 50 mil árvores com essa tecnologia. E a meta da empresa é ambiciosa, atingir o marco de 100 milhões de árvores plantadas, contribuindo significativamente para a restauração de ecossistemas degradados. Vamos falar agora sobre o futuro do transporte aéreo com drones de passageiros. Um dos modelos mais promissores nessa área é o Aeron Next Gondola, um veículo com design cilíndrico e amplas janelas que proporcionam uma vista panorâmica impressionante. O projeto prevê versões com capacidade para um, dois e quatro passageiros, todas equipadas com pequenas mesas para conveniência durante o voo. A decolagem vertical é garantida por oito motores, distribuídos em pares na frente e na traseira. Uma vez no ar, esses motores se inclinam, permitindo que o drone acelere sem inclinar a cabine, proporcionando uma experiência de voo mais suave. Os assentos dos passageiros permanecem sempre nivelados em relação ao solo, assegurando uma postura confortável durante todo o trajeto. O voo será inteiramente gerenciado por um sistema de controle automatizado, que segue a rota com precisão, tornando o Iron Next uma alternativa mais prática e acessível do que helicópteros. Após realizar testes bem-sucedidos com uma versão em miniatura, que incluía um boneco para simular o peso humano, a empresa já iniciou a construção de uma versão em tamanho real, marcando um passo importante na evolução do transporte aéreo pessoal. A empresa japonesa Tetra Aviation está apresentando uma interessante fusão entre drone e avião, com seu modelo Tetra Mark V. O veículo possui duas asas, uma inferior e outra superior, com uma cabine de piloto individual posicionada entre elas. Sob as asas estão 32 motores semelhantes aos de drones, que fornecem a força necessária para decolagens verticais robustas. Um propulsor traseiro adicional garante impulso para o voo horizontal, atingindo velocidades de até 160 km por hora. O Tetra Mark V é alimentado por uma bateria que oferece uma autonomia de até 160 km. Os voos de teste já comprovaram a eficiência do modelo, tanto em decolagens quanto em pousos, destacando sua capacidade híbrida. A aeronave, registrada como experimental nos Estados Unidos, já está disponível para compra privada, com a condição de que o comprador tenha uma licença de piloto. Esse modelo representa uma nova fronteira no transporte aéreo pessoal, combinando a versatilidade dos drones com o alcance e desempenho dos aviões. Vamos explorar agora os grandes aviões de passageiros que estão sendo projetados para o futuro. Ao contrário dos modelos atuais que utilizam querosene, as novas aeronaves estão sendo planejadas para operar exclusivamente com energia solar. Para isso, suas fuselagens e asas serão revestidas com painéis solares, criando uma vasta superfície capaz de captar a luz do Sol. Essa energia será então utilizada para acionar motores verticais, que facilitarão decolagens e subidas rápidas, e posteriormente trocados por motores horizontais durante o voo. Essa inovação poderá resultar em uma redução significativa das emissões de gases poluentes na atmosfera. Além disso, para otimizar o desempenho e diminuir o peso das aeronaves, materiais compostos serão empregados, reduzindo assim o consumo energético. Outra vantagem dos aviões do futuro será a sua maior autonomia de voo. Ao operar na estratosfera, onde a resistência do ar é menor e a incidência de luz solar é alta, esses aviões poderão realizar voos intercontinentais sem a necessidade de reabastecimento. Ao se manterem acima de tempestades e furacões, os aviões garantirão uma experiência de voo mais suave. Teoricamente, poderiam operar por vários dias, semanas ou até meses, ampliando suas aplicações não apenas para o transporte de passageiros, mas também para funções de vigilância e comunicação. Essa visão futurista promete transformar a aviação comercial e ampliar as fronteiras do transporte aéreo. Mudando o foco dos aviões do futuro para os superiates do futuro, um dos maiores iates à vela do mundo foi recentemente inaugurado na Holanda. Com impressionantes 348 pés de comprimento, ele se destaca como um dos gigantes da indústria náutica. O iate apresenta um casco de aço robusto e uma superestrutura de alumínio, além de três mastros de fibra de carbono equipados com velas retangulares. Essas velas, montadas sem espaços entre os braços, criam a ilusão de uma única peça contínua quando vistas de cima. O desdobramento das velas é rápido, levando apenas seis minutos. Uma das inovações mais notáveis deste superiate é a capacidade dos mastros de girar 360 graus, permitindo a captura do vento de qualquer direção. Abaixo das velas, o iate conta com seis cabines, acomodando confortavelmente até 12 passageiros. Os decks são amplos, com espaço para espreguiçadeiras para os hóspedes desfrutarem do sol. Além de um jacuzzi para relaxamento. Com dois potentes motores a diesel, o iate pode alcançar uma velocidade de cruzeiro de até 17,5 nós e, quando necessário, acelerar até 30 nós. Esse superiate também é equipado com uma gama inovadora de tecnologias sustentáveis. Ao navegar com a energia do vento, um sistema de regeneração é ativado. Turbinas subaquáticas giram rapidamente e geram eletricidade por meio de um gerador. Essa eletricidade não só alimenta os sistemas a bordo, mas o excesso é armazenado em baterias para uso futuro. Atualmente, o iate está em fase de testes e pode ser avistado em vários portos ao redor do mundo, prometendo redefinir o conceito de navegação luxuosa e sustentável. Os mastros do próximo navio também giram 360 graus, mas não possuem velas. Essa é uma tecnologia de rotor projetada para navios de container, que liberam enormes quantidades de carbono no ar, poluindo o meio ambiente. O uso de velas rotativas permite aproveitar energia eólica adicional, reduzindo as emissões na atmosfera. Veja como funciona. Uma vela rotativa é uma coluna montada em um eixo. Dentro da coluna, há múltiplas cavidades pelas quais o ar entra. Motores elétricos iniciam a rotação das colunas enquanto o navio se move. Os rotores giram no vento a até 450 RPM. Isso cria uma diferença de pressão e um empuxo adicional. A energia produzida pode ser usada para aumentar a potência do motor ou reduzir o consumo de combustível. Quando o navio entra em um porto, atraca ou passa sob pontes, as velas rotativas se dobram para baixo, para o convés, usando cilindros hidráulicos. Isso reduz suas alturas verticais, tornando o navio mais compacto. Um sistema de trilhos patenteado permite que as velas sejam movimentadas ao longo do convés, tanto no sentido do comprimento quanto no sentido transversal, simplificando o carregamento e descarregamento com guindastes portuários e proporcionando mais espaço para manobra. Todas as operações com os mastros requerem envolvimento mínimo da tripulação e são concluídas em até 10 minutos. As velas rotativas podem ser instaladas em navios novos e existentes e o equipamento tem uma vida útil de 25 anos. Recentemente, o maior navio do mundo, que é utilizado para transporte de minérios, teve cinco velas rotativas de 115 pés de altura instaladas. O navio pesa 400 mil toneladas. A empresa fabricante treina a tripulação no uso das velas e fornece serviços de manutenção. As velas são adequadas para todos os tipos de embarcações comerciais, incluindo graneleiros, petroleiros, transportadores de gás, navios ro-ro e balsas de todos os tamanhos. Ao usá-las, a economia anual de combustível varia de 5% a 30%, reduzindo as emissões nocivas em milhões de toneladas. Compartilhe sua opinião nos comentários destacando qual inovação despertou mais sua admiração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações e aproveite para conferir nossos episódios anteriores.